Boletim da Educação Formar novos leitores, estimular o gosto pela leitura e promover o acesso à cultura. Esses são os principais objetivos da Mostra de Literatura, que é realizada em diferentes escolas da Rede Pública de Ensino do DF. Na edição deste ano, o projeto homenageia um grande nome da literatura brasileira, o poeta Vinícius de Moraes. E é por meio de bate-papos e debates que a comunidade escolar tem a oportunidade de conversar com autores nacionais, de conhecer as obras, de vivenciar e de trocar experiências literárias. Alguns escritores participam oficialmente do projeto. Entre eles destacam-se a escritora curitibana Francine Cruz, o radialista, contista e cronista André Justi, o escritor mineiro Agnaldo Tadeu e a escritora baiana Custódia Volney. Além desses escritores, o curador e também professor de literatura brasileira, Andrei do Amaral, destaca outro nome importante para a Mostra. O último escritor e não o menos importante é o Alex Bonifácio. Ele é um escritor motivacional que escreveu Pense Grande. Com esse livro, a gente consegue agregar valor ao projeto, porque ele consegue sensibilizar as pessoas de modo que elas valorizem a sua cultura local. Porque isso é importante no nosso projeto, fazer com que as pessoas valorizem o seu meio ambiente, o seu meio de vida, o seu modo de vida. Mas a proposta é essa, levar esses escritores de modo que todos nós, dentro do projeto Mostra de Literatura, consigamos valorizar as culturas locais por meio da literatura nacional de bons e excelentes escritores. Depois da interação entre leitores e escritores, o acervo utilizado no encontro é doado à Biblioteca Escolar. A primeira edição da Mostra de Literatura tem o patrocínio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do GDF, e acontece gratuitamente em escolas e outros espaços culturais de sete regiões administrativas. Sobre isso, Andrei explica. Como o projeto foi patrocinado pela Secretaria de Cultura, o edital previa um público em pelo menos dois dias de 500 pessoas. No primeiro dia a gente já ultrapassou esse número. Então nós já temos na nossa Mostra mais de 3 mil pessoas ouvindo boa literatura. O nosso objetivo maior é formar novos leitores por meio da literatura. Então, se a gente conseguir formar novos públicos, novas plateias para o universo do livro, a gente já fica feliz. A Escola Classe Varjão e a Escola Classe 1 do Itapuã são as próximas escolas que vão receber a Mostra de Literatura. Os encontros estão previstos para os dias 9 e 10 de outubro. Informações e programação completa estão disponíveis no site www.mostradeliteratura.com.br Jaqueline Pontevedra, da Secretaria de Educação, para a Rádio Cultura FM. Boletim da Educação www.mostradeliteratura.com.br